Que você conhece ou talvez até já tenha visto uma cobra de perto eu não tenho dúvida, mas e se você encontrasse no quintal da sua casa uma cobra com pernas, o que você faria? Popularmente conhecido como cobra de pernas tridáctila, essa espécie possui quatro patas bem pequenas, com três dedos em cada uma delas, e é por aí que vem o seu nome, tridáctila. As patas traseiras são um pouco maiores que as patas da frente, as quais são ainda menores. Apesar de muitas pessoas confundirem esse animal com uma cobra ou uma serpente, esse animal na verdade se trata de um lagarto de corpo cilíndrico muito alongado, que pode ultrapassar os 40 centímetros de comprimento. Esse réptil é uma espécie de lagarto com escamas, que pode ser encontrado em Portugal, Espanha, Itália e França. Geralmente são avistados em florestas temperadas, e até mesmo em jardins rurais. Porém, assim como milhares de outras espécies, esse pequeno lagarto que mais se parece com uma cobra também está em extinção devido à perda de seu habitat. Apesar deste animal ter uma grande semelhança com as cobras, o que diferencia esse pequeno lagarto e que além de suas pernas curtas, é o fato de que o lagarto tem ouvidos, enquanto que as cobras não têm. Muitas pessoas acreditam que esse réptil é considerado uma verdadeira evolução dos lagartos para as serpentes. E você? Já conhecia essa cobra com pernas? Conte para a gente aí nos comentários o que achou desse vídeo. E se gostou, deixe aquele like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. E até a próxima!